Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Deysi no canal E hoje galera trazendo pra vocês em busca da Serra de Ouro Bom galera, estamos aqui no Deysi Livonia, uma mapa da DLC velho E o principal, estou atrás de uma serra, de um serrote, de uma serra tico-tico, qualquer coisa que eu consegui achar Bom, por que tudo isso? Estou com alguns itens aqui no meu inventário Estou com arame, estou com pregos, estou com cadeado, estou com martelo Estou com as machadinhas, estou com todos os itens necessários pra começar a fazer a nossa base Infelizmente, não estou conseguindo achar o infeliz do martelo galera Sim, o martelo não O serrote velho, o serrote Bom, e eu particularmente estou tentando fazer aí com que a nossa vida seja mais fácil aqui no Deysi E pra nossa vida ser mais fácil, precisamos da serra Encontrei alguns itens aqui, você pode ver a chave de venda Tem aqui a vela de ignição Tem mais alguns itens pra lá, tem item pra cá, tem item pra tudo quanto é lugar Infelizmente eu não estou conseguindo achar a infeliz da serra Exa linda E quando eu notei, não achava a base Vou pegar essa caixa de munição aqui E também, olha, temos uma faca velho Vamos pegar essa faca, vou jogar no meu inventário e vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue achar mais alguns itens aqui necessários Porque é o seguinte, o bagulho aqui vai ser louco, o processo vai ser lento A gente vai ter que achar essa nossa amiguinha aí Bom, eu estou com esse galho aqui, não sei nem porquê Deixa eu jogar esse galho aqui fora Esse galho não está fazendo nada Só está o bagulho chamando a atenção, velho Eu encontrei duas bases no momento que eu estava jogando aqui Máscara de rock, não quero usar uma máscara de rock Eu quero uma serrinha, uma tico-tico, qualquer coisa aí Se vocês tiverem aí pra me ajudar Caraca, velho, já bati de frente ali Já não sei pra onde vou E a gente está tentando fazer o bagulho ficar louco, velho Vamos ver E bom, galera, neste meio tempo Porque eu estou jogando o DayZ, cara Aprendi algumas coisas O principal, galera Depois da atualização que teve Vamos atrás de zumbi Por que zumbi, pessoal? Zumbi, ele está dropando muito Mas muito item essencial Por exemplo Eu consegui um zumbi que tinha muito Mas muita comida mesmo Galera, eu vim daqui Então eu vou começar a ir pra lá Então, o que aconteceu? O pessoal começou a falar Sobre o DayZ Que os zumbis estavam dropando itens essenciais, galera E esses itens essenciais Estavam ajudando a gente A estar fazendo com que Tudo desse certo pra gente, tá? Então é o seguinte Eu vou tentar fazer aqui Com que tudo saia conforme, né? Vamos atrás da nossa machadinha Da nossa machadinha não Da nossa serra Mas aqui na cidade eu não sei se eu vou achar não Porque eu vasculhei toda a cidade antes de gravar Porque eu vasculhei toda a cidade antes de gravar Porque eu falei assim Que se eu achasse a serra Nós já íamos fazendo gameplay com a base, né? Nós já íamos começando a brincar na base Mas infelizmente não teve jeito Pô, pessoal Algumas dicas que eu vou dar pra vocês aí Iniciantes, galera Lembrando que eu não sou Eu não sou iniciante Ruim Eu sou iniciante Marromeno, tá ligado? Marromedos Então Eu aprendi aqui com as minhas falhas Com os momentos onde eu tomei muito Muito na tarraqueta, né? O que eu prestei bastante atenção É roupa quente, né? Depois da atualização que teve Roupa quente Uma roupa bem quentinha Bem gostosa Por quê? Porque com o frio que tá fazendo Depois dessa atualização, velho O bagulho endoidou Temos um marretão Temos de tudo aqui, cara Menos A nossa querida e amada Cara, vamos atrás De alguma coisa Lembrando que eu vou fazer Um gameplay não muito longo Um gameplay aí bem curto De uns 15 minutos no máximo Pra gente tá tentando achar Se a gente não achar Vamos fazer o segundo episódio Atrás da serrinha Até a gente encontrar, velho Vou logo, metade Se demorar, tipo Cinco episódios Pra você encontrar A serrinha, mano A gente vai encontrar a serrinha, cara Isso daí é uma coisa Bem, bem lógica mesmo, mano Se tem alguma coisa Ah, tem carro Embaixo Ou eu tô vendo coisas Não, não tem nada Mas vamos lá Tem uma clareira Um lugar limpo Um lugar de floresta Tem um saguão lá em cima, cara E uma torre de rádio Vamos usar a nossa estamina E vamos que vamos Bom Eu gostaria que vocês Que jogam Deysia Mais tempo que eu Dissessem o seguinte Nos comentários Comentários Quando a gente encosta Perto de uma De uma Como é que eu posso dizer Pra vocês Aquela pilha de tábuas Sabe Aquelas tábuas Já prontas Eu quero saber com vocês Como que a gente Usa elas É, mano Deixa eu ir pra desertivo Aqui Qualquer coisa A gente já tá aqui com ela E já vamos Temos a outra aqui, ó Só que ela só tá com um tiro, né Desertivo não Ela já tá com Um trator ali no meio Bom, acho que eu vou naquele barracão ali Se eu não tô enganado É um barracão, não é, galera? Vamos lá naquele barracão Porque aqui a gente não tá encontrando Mais nada, mano Ali tem um Tem aquele Parece uma Uma única casa, né? Parece tipo um celeiro Então eu espero A dica de vocês Nos comentários Que a dica de vocês É muito importante pra gente Então eu espero A dica de vocês Nos comentários Que a dica de vocês É muito importante Pra gente tá fazendo Com que o gameplay Saia da forma Que a gente precisa, galera Bom, eu vou correr aqui Mesmo que a nossa comida Água Caia Eu estou com alguns itens aqui Essencial Pra tá ajudando a gente, velho Ali Esse aqui tinha mais casos Algumas coisas Ó, tem casos ali Ó lá O saco que eu falei pra vocês Uma vez eu tava andando assim Chegando próximo do salão E de repente Do nada eu tomei um tiro, velho Aí quando eu fui ver, mano O player lá de cima Do sniper Em cima do telhado, velho Foi lindo Foi maravilhoso Sabe? Um tiro assim Que me deixou totalmente morto, né? Caído no chão Então vamos lá Eu espero que a gente Encontre a nossa serrinha lá E vamos ver Se a gente consegue começar A nossa base Quem sabe ali Não será o nosso lar Doce lar Só tentando fazer as coisas Acontecer, velho E ali é um sagão grande, cara Espero que não seja Base militar Nada, né? Porque se for base militar É o lugar Onde os players se encontram, né? Onde eles gostam De se encontrar Trocar uma ideia Trocar bala, né? Trocar tudo, mano E o gráfico, galera Eu queria que vocês falassem Pra mim O que vocês estão achando Eu estou jogando no Xbox Series X E eu estou achando bem interessante A situação Porque o gráfico Não está travando tanto Da forma que eu achava Que deveria travar Essa Desert Eagle aqui Ela arrebenta, velho Ela arrebenta Não tem essa, não O bagulho é louco O processo é lento Ela vai que vai, mano Bom, chegamos aqui no saguão Vamos ver se a gente consegue Encontrar aqui alguma coisa A fome nossa está caindo Mas a gente tem alguma abobrinha Qualquer coisa a gente faz Uma plantação aqui E tira a semente Mano, já tem base aqui, ó Já tem base aqui, ó Já tem base Ou não Não dá pra entender Se é base Ou se é apenas cercado Vamos ver agora Não, é apenas um cercado Como se fosse um lugar Pra guardar sementes, né, mano Vamos ver se a gente consegue Encontrar alguma coisa aqui Eu vou pegar a machadinha Pra ir mais silencioso Achamos mais um machado Deixa eu ver aqui Não tem nada aqui, velho Não tem nada A gente não acha Nenhuma serrinha, velho Nada Nada de útil Pra gente estar utilizando, velho Mas infelizmente é isso aí Infelizmente a gente Tem os momentos de acerto Os momentos de De fúria aqui, né E, mano Eu tenho que chamar a atenção De alguns zumbis aqui Chega aí, zumbi O problema é se vem um Vem dez E começa o pau fechar Eles batem E acaba fazendo com que a gente Caia, né Morra, né Morra rapidinho, cara Mas aqui eu acho Que a gente vai encontrar, velho Eu tenho fé Que a gente vai encontrar O nosso item Que a gente tanto busca Por que que eu tô andando aqui, galera? Porque às vezes o bagulho É tão, tão pequeno Que a gente não consegue nem ver, mano Deixa eu ver se a gente consegue sair daqui A gente consegue pegar E já achar esse item aí Pra tá ajudando a gente, velho O importante É não deixar a peteca cair, velho Será que tem item aqui? Porque se tiver Mano, é barulho pra caramba, galera Não liga não Depois eu vou dar uma removida Nos ruídos Temos uma coca Eu vou pegar essa coca O rádio eu não vou pegar Porque eu não tô jogando Junto com ninguém, mano Então vamos deixar o rádio aí E depois eu quero que vocês Me deem dicas Sobre isso daí, galera Sobre rádio Como que funciona O rádio é pra quê? É... Tudo certinho, mano Ah, vou no megafone, mano O que eu vou fazer com o megafone? Vou sair gritando Enfiar no rádio E sair gritando Opa, olha aqui Carinha Mano, esse zumbi foi zinco, hein, velho Machado cês viram, né? Machado que sim de monte Deixa eu correr pra cá Vamos ver aqui, hein Ah, mano Nossa Foi zumbi pra caramba Fecha a porta aí, tio Fecha a porta aí Deixa eles aí Deixa eles que se entendam aí, né? Eles não vão conseguir abrir A porcaria da porta Mas eu particularmente Não vou querer saber Se ele abre ou não Não vou querer saber Se ele abre ou não Bom, galera Infelizmente Eu acho que aqui A gente não vai achar nada Não vamos estar encontrando nada A minha esperança São esses sagões, galera Esse aqui tem Sempre tem Jogado aqui pro chão Não, não tem Porta número 1 Não temos nada Porta número 2 Temos uma pá Que eu vou pegar Jogar a pá Aqui pra gente Tá utilizando Pra depois Opa Cara, eu achei Nossa, eu tinha certeza Que era uma serra ali, mano Velho, uma serra Pelo amor de Deus Caixa de prédios Vou pegar a caixa de prédios Também que a gente Vai utilizar pra base, né? Bom, aqui a gente Não encontrou nada Mais uma Um rolezinho frustrado Aqui, pessoal Lembrando que Uma hora a gente vai achar, velho Por que que eu quero Quero Tanto assim Né? O nosso amigo aí Serrote Machado Machado não Serrote, né? No caso Porque nós precisamos sim Dele pra estar fazendo A base, né? Conseguindo madeira Lógico Se vocês tiverem dicas Ô metralha Se você fizer assim Assim assado Você não precisa Do serrote Mas você tem que fazer Isso, isso e isso Beleza Vamos fazer, cara Vamos fazer Porque Quanto mais ajuda A gente tem Melhor é pra nós, mano Ó, o Zumbi já saiu De fora Ali não vai nem adiantar Entrar no saguão Tem uma casinha Embaixo ali Eu vou até essa casa, mano Olha só, mano Encontramos Um local Machado Aqui, ó Coisa que eu achei Que ia ser difícil Tá encontrando Achamos, ó Quem sabe Nessa cidadezinha Vamos explorar aqui um pouco Enquanto O gameplay Tá fluindo, mano Deixa eu fazer O inventário Pegar uma abobrinha Jogar no inventário E depois Depois a gente vai atrás De De alguma semente Alguma coisa do gênero, né Não tem muito o que fazer Vamos Já tá dando uns 15 minutos De gameplay aí E a gente nada, mano Não fizemos nada Mas A tendência É melhorar o gameplay, cara A tendência É a gente achar Alguma coisa aqui Que venha nos ajudar, mano Vamos pegar Machado É o padre, mano Matamos o padre, velho Ah lá Não falei? Bom, galera Zumbi é mais da comida Agora, velho Tem um campo de futebol ali Aonde vai ter Bastante Da 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 Situação que a gente Precisa, mandante Da Da Situação que a gente Precisa, mano É aquelas casinhas Pequenas, sabe Isso aqui, ó Tipo essa daqui Tá ligado Só que isso aqui Já é aberta, né A casinha Viveiro de galinhas Mas é tipo Uma casinha miudinha Que a gente encontra O que a gente precisa E a gente vai Entrando no cemitério De boa Aqui não vai dar Pra entrar Já tem uma barreira Ali Bom, galera Eu acho que eu já Passei por aqui Em outros carnavais E aqui tinha sim Comprimidos de cloro Bom, isso aqui Seria pra tá Purificando a água Se eu não tô enganado Bom, eu tinha encontrado Na última vez Que eu tinha procura Eu tinha encontrado Eu vou direto Eu tinha encontrado Ah, mano Lá vem o doidão Bom, já tem item aqui Ele tem mais uma machadinha Ali Depois a gente troca Pela machadinha dele Ah, galera Eu acho que Em outros carnavais Que eu passei aqui Já Ó, tem Tearame Farpado Que eu não vou querer Agora Ah, mano Eu só preciso Daquilo lá Só da nossa amiga serra Só uma serrinha Já ia ajudar A nossa base Nós já fazia aqui dentro Mesmo, tá ligado Caixa de prego Vou pegar caixa de prego Caixa de prego A gente precisa bastante Vamos lá, velho Espero que É, infelizmente Esses containers aqui São lugares Onde a gente encontra bastante A serrinha Principalmente, mano Tubo Não vou precisar de tubo Caraca, velho Eu não vou encontrar a serra Vela de ignição Não vou querer consertar carro Por enquanto Então, basicamente A gente tá ferrado, velho Não vai ter jeito Acho que nesse gameplay A gente não vai encontrar Nada daquilo que a gente precisa Ali já foram todos explorados Hum, no mercado Será que tem serra, mano? Você tem barulho de um zumbi, né? Tem que ficar meio esperto Porque de repente O zumbi vem, né, mano? Você nem percebe Quando você vê Você já tá tomando porrada Munição da 308 Não quero munição, velho Só pra você ter noção Do jeito que eu tô Nojento, mano Tô até Mano, tô até Comprimidos de cloro Uma serrinha, mano Só uma serra, velho Então, galera, é o seguinte Vou deixar na mão de vocês aí Se vocês tiverem dicas De onde encontrar a serra perdida Da serra de ouro Vocês me avisem aí Que no próximo gameplay Eu vou estar trazendo pra vocês Aonde encontrar a serra Porque sim Ele tem uns respaws específicos Onde a gente consegue A serrinha de boa Mas aqui eu não tô achando Porcaria Nem bolufas Nenhuma, mano A minha esperança São essas casinhas abandonadas Essas casinhas pequenininhas Aqui, tá ligado? Essa aqui, ó Você vem aqui Aqui no cantinho Tem uma porcaria De uma serra Mas aqui não tem Acho que o pessoal Deve ter enfiado a serra Na madeira Esqueceu de tirar, né, mano Basicamente Nem sei pra onde eu vou mais, mano Aqui eu já explorei Aqui também já era Aqui não tem nada Tem uma pilha Uma bateria Pra mim Até o breve momento Não vai servir pra nada Temos uma casa Da porta fechada Essa casa aqui Será a última exploração Nossa Antes de finalizarmos O gameplay Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar aquele likezinho Maroto Ah, mano Vou pegar essa machadinha Porque logo, logo A nossa vai quebrar Ahn Nas nossas redes sociais, galera Não se esqueçam de Se inscrever Nas nossas redes sociais Dar aquele apoio Pra gente, né E ajudar a gente O máximo Que vocês podem, galera Porque o canal tá aí A gente tá voltando Devagarzinho, tá ligado? Não vamos ser aquelas Pessoas afobadas Afressadas E o que? Aqui não tem nada Também atrás de mim Nossa Eu vou chamar todos os zumbis Que lindo Mano 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 Eu tô sangrando, velho Corre Vamos pra dentro da casa Foda-se Vamos entrar aqui Pra dentro Aqui, mano Vamos fechar essa porcaria De porta aqui Vamos ver Será que eu tenho Trapo aqui, mano? Tem Ah, mano Drops Aí, dropa Dropa Que esse bagulho Aqui vai ser o osso Vamos colocar aqui A bandagem Vamos tá finalizando o vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E é nóis, galera Espero aí que o bagulho Seja louco O processo seja mais lento Ainda E é nóis, mano Vou finalizar aqui Antes que a gente desmaie, mano Meu bagulho Meu Deus do céu Vou falar pra você, cara Agora eu fiquei meio Meio ressabiado, velho Vou Vou tentar fazer alguma coisa aqui Pra gente melhorar essa situação, mano Porque olha Falar pra você, cara Vamos comer aqui um bagulho Deixa eu dropar isso aqui Deixa eu ver se a gente tem alguma comida A gente tem Um abobrinha Abobrinha O que ele tá fazendo? Ah, mano Eu vou tirar a semente Tá certo Vou tirar a semente Pra gente tá conseguindo Fazer com que A gente tenha A gente tenha Semente De Abobrinha, mano A gente tira a semente É isso? Olha lá A sementinha aqui É isso? Olha lá A sementinha aqui Agora eu vou tomar Essa coca aqui Pra dar aquela força Pra gente